Oi, gente! Eu sou a Janine, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal e muito divertida. Vamos lá? A gente vai precisar agora de uma caixa de papelão. Você vai colocar durex em volta dela, beleza? Vamos lá? Ih, ela já está pronta. Qual material que a gente precisa? Vamos lá ver? Então, gente, o material que a gente precisa... Então, gente, agora sim, viu? O material que a gente precisa é muito fácil. Nós precisamos do molde de uma mãozinha, ó, uma mãozinha, tá vendo? A mão. E nós precisamos também do molde do pé, um pezinho qualquer. A brincadeira que nós vamos fazer hoje parece um twister, mas não é um twister. Nós vamos fazer a brincadeira da mão e pé, para trabalhar o nosso corpo, mas identificando as cores e as partes do corpo, beleza? Para isso, eu vou precisar de papel ou de EVA. Eu usei aqui as seguintes cores de EVA, ó. O verde, o roxo, o laranja, o vermelho, o azul e o amarelo. E nós vamos precisar também, para encapar a caixinha, eu peguei o contact branco, beleza? Mas para dar uma sustância na caixa, sabe? A gente já passou, eu passei durex, tá? E nós vamos precisar também, para fazer a base, nós precisamos de um tecido, tá? Qualquer tecido que você tenha em casa. Pode ser um meu sol velho, pode ser um pedaço de TNT, o que você tiver em casa. É a hora da gente criar, tá? Vamos usar a imaginação. Vamos lá pegar as coisas, eu vou montar aqui e vamos lá brincar. Olha só, olha só como ficou o nosso, ó, o nosso dado, tá vendo? Eu coloquei as mãozinhas, ó, eu fiz três mãos. Três cores de mão e três cores de pé. Ficou assim, ó, amarelo, azul e vermelho para as mãozinhas. Para os pezinhos, eu usei o verde, o roxo e o laranja. E aqui no tecido, eu colei todos eles, ó. Olha como ficou muito legal, tá vendo? Eu fiz aqui, para esse tamanho aqui, eu usei mais ou menos um metro e meio de tecido, dois metros de tecido, o que é mais ou menos uma só de casal, tá, gente? Eu coloquei três cores aqui no tecido de cada coisa. Três verdes, três verdes não, três amarelos de mãozinha, três vermelhos, três pezinhos de roxo, três pezinhos de laranja. E agora é muito fácil, agora é a hora de... De que é? De brincar. Agora eu vou chamar meus dois companheiros para brincar. Quem são meus dois companheiros? Vamos lá chamar comigo? Davi! Vamos brincar! Vamos? Ana, vamos brincar! Bora lá, afastar os móveis. Vamos, 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 vamos. Então, gente, vamos lá brincar? Vamos jogar o dado? Quem vai jogar o dado primeiro? Eu. Sou eu! Vou lá jogar o dado, vamos ver o que vai cair para mim, hein? Vamos lá, ó. Pé no roxo! Vamos lá, hein, senhor? E vamos lá brincar, então? Vamos lá brincar! Vamos lá! E aí, gente, vocês gostaram? Viu? Eu caí. Vem, vamos andar. Vem cá, gente, vem. Vocês gostaram do vídeo? Ajeita! Vamos tentar dar tchau pra eles. Tchau, gente! Vocês gostaram de brincar em família? Tchau, hein? Tchau. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Bom divertimento pra vocês, hein? Tchau!